Sou baqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxo o boi desde menino Do que é de garrote Gravo deles perder o caminho Valeu boi, valeu vaqueiro No calo da vaquejada Fico o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calo da vaquejada Fico o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calo da vaquejada Fico o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calo da vaquejada Fico o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre, em padre, sinto, peço a sua proteção Cachaça e mulher com limitação, a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo bom e rejeiro, munheque força no braço Quem tiver boi, bandingueiro, caga frio de pinhar Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo bom e rejeiro, munheque força no braço Quem tiver boi, bandingueiro, caga frio de pinhar Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calo da vaquejada, brinco o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaqueja já brinca o povo brasileiro